Foi ampliado para atender crianças, adolescentes e adultos. Você está acompanhando a imagem aí dessa inauguração, que reuniu muitas pessoas. E esse espaço vai trazer, eu tive a oportunidade de conhecer, vai trazer mais conforto, acolhimento para quem faz o tratamento da doença, para os acompanhantes. E é uma conquista que, sem dúvida, se deve principalmente pela ajuda da população. Teve solenidade aberta à população, uma prestação de contas à sociedade, um momento para celebrar. Esses hospitalares e o grupo Luta pela Vida têm a honra, a satisfação de realizar a cerimônia de inauguração. A ampliação do setor de quimioterapia do hospital começou em 2018. Foram investidos 7 milhões de reais. Os recursos vieram principalmente das contribuições da sociedade, através de ações do grupo Luta pela Vida. A estrutura foi pensada para reforçar o trabalho de humanização no atendimento aos pacientes. Conforto, pensando no bem-estar de quem está na luta. O espaço destinado à quimioterapia foi expandido em 400 metros quadrados. Alas de tratamento de longa duração, áreas adultas para aplicação de quimioterapia de curta duração. 14 leitos, 20 novas poltronas e um cuidado carinhoso. Decoração personalizada, especialmente para as crianças. Em cada cantinho por aqui, a gente vê amor. A gente sabe que muitas vezes é um tratamento muito difícil, muito doloroso para o paciente e para a família. Então, a gente poder proporcionar um conforto, uma humanização é muito bom. Para os trabalhadores que aqui atuam, para os acompanhantes que tanto ficam com esses pacientes. A gente sabe que é uma rotina muito difícil. Além disso, a gente também teve uma ampliação na farmácia da oncologia. Hoje, nós contávamos com uma capela de manipulação de quimioterapia e agora nós teremos cinco. Quatro para quimioterapia e uma para risco biológico. A demanda de atendimentos neste segmento da saúde vem aumentando. Em 2023, foi registrada uma média de 15 novos casos de pacientes todos os dias no hospital. Nós tivemos um incremento da ordem de 50% no número de pacientes. Antigamente, nós tínhamos 10 pacientes, há três anos atrás, e nós tínhamos 15 pacientes por dia. E esse aumento, então, gera um atendimento de, no mínimo, 60 pacientes por dia. Além disso, nós conseguimos também separar a parte pediátrica das crianças e dos adultos. É uma conquista da sociedade. Esse empreendimento só foi possível devido às doações que as pessoas físicas e jurídicas, empresas, nos proporcionam. E há uma estimativa preocupante. Ela vem do Inca, Instituto Nacional do Câncer. De 2023 a 2025, devem ser registrados 704 mil novos diagnósticos de câncer por ano. O sentimento é de comemorar os resultados da parceria do hospital com a sociedade na tentativa de atender melhor quem precisa. É uma conquista muito grande para a população de Uberlândia, de toda a região que precisa, né, do hospital do câncer. Essa ampliação do espaço, né, que vai trazer mais qualidade, mais conforto para quem precisa. A gente até gostaria que ninguém precisasse, né, desse tipo de tratamento, né, Deus quisesse que fosse assim. Mas já que precisa, eu acho que é função e missão do hospital de clínicas, da UFA, da UFSE, que é promover a melhor qualidade possível para o atendimento da população, que na verdade é ela que contribui para o funcionamento, né. A gente tem a participação muito ativa e extremamente importante do grupo Luta pela Vida, mas quem sustenta, na verdade, é um serviço público e a própria população que merece a melhor atenção possível, a melhor qualidade que a gente poderia dar e essa é a missão do hospital de clínicas da UFA, da UFSE. E aí